em novo, dois cliques em peça então aqui vamos fazer da seguinte forma deixa eu ver qual é a melhor forma da gente fazer essa peça é o seguinte vamos, eu vou fazer um esboço aqui pra descobrir quanto essa peça tem aqui na medida dela, então eu vou clicar aqui em esboço vou só fazer um esboço aqui pra poder medir ela vou clicar aqui, aqui e aqui coisa rápida aqui, só pra eu descobrir a dimensão então vou vir aqui em linha então tá essa aqui aqui vai ser a medida 177 milímetros e a altura da aba vai ser 26.59 então vamos lá na nossa peça coloque aqui orientação de vista seleciona o plano frontal clique em esboço então vem aqui, pega a ferramenta linha aproximem aqui um clique pra cá arrasta pra cá pressiona em esboço agora seleciona em control mantenha o control pressionado seleciona essa linha e a origem diga que é ponto médio venha aqui em dimensão inteligente clique em aqui coloque em 177 milímetros venha aqui com a ferramenta linha seleciona nessa extremidade aqui o pontinho laranja puxem pra cá mais ou menos assim pressionem ESC pressionem agora a tecla ENTER do teclado pra pegar a última ferramenta um clique aqui na ponta puxem pra cá mais ou menos assim pressionem ESC dimensão inteligente essa cota aqui vamos pôr puxem pra cá pessoal paralelo a linha então vamos pôr 26,59 pressionem control mantenha o control pressionado seleciona essa linha e essa linha e vamos ver se elas são iguais e ok agora eu vou ver aqui de quanto é o ângulo que tem aqui o ângulo é de 109 graus esboço dimensão inteligente agora selecionem essa linha aqui selecionem essa outra aqui e vamos pôr 109 mesma coisa desse lado seleciona essa linha essa linha aqui e vamos pôr 109 e ok agora venham aqui em orientação de vista e coloquem isométrico pressionem ESC vou olhar aqui a peça e vou ver qual o tamanho dela vou medir então daqui até aqui ela tem 686 milímetros então vamos lá vou fechar o esboço aqui que eu fiz para medir e vou me certificar da espessura dela a espessura dela é 1,5 e o comprimento 686 então venham aqui chapa metálica flange base aba aqui ela já está certa a nossa peça se a de vocês estiver assim é porque ela está para fora não é o que acontece a gente quer que as dobras sejam que as medidas do esboço sejam referências externas da chapa então vem aqui em dimensão inversa que ele vai inverter e jogar para dentro aqui a chapa então aqui em cego vocês cliquem aqui nessas setinhas invertam invertam ao lado agora aqui em 10 vamos pôr 186 e dar entre e ok aqui está a nossa peça orientação de vista isométrica agora nós vamos fazer esse rasgo aqui vou vir aqui e vou medir ele então vou medir aqui e ver quanto tem a cota Z 276 então vamos lá coloque aqui orientação de vista isométrico e selecione essa linha aqui essa face aqui aliás desculpa que é a espessura da chapa e venham em esboço agora pressione a tecla espaço do mouse e coloquem nessa posição aqui agora venham aqui na ferramenta converter entidades e selecionem aqui onde está a nossa dobra antes disso pessoal pressione em ESC e venham aqui e venham aqui em avaliar medida e vejam quanto está o raio da dobra está com 2 milímetros ok é isso mesmo que eu não tinha me certificado lá quando eu fui fazer esse recurso qual era o raio tá então tá o esboço está aberto aqui nessa face que a gente abriu então agora venho aqui em esboço converter entidades e selecionem essa linha aqui e aqui também selecionem essa outra linha aqui e ok agora peguem a ferramenta linha e aqui em cima dessa linha que a gente converteu puxem pra cá cliquem aqui em cima pressionem ESC novamente venham aqui ferramenta linha puxem clique aqui nesse ponto puxem pra baixo aqui aqui deixem ficar horizontal mais um clique aqui e aqui e pressionem ESC agora selecionem essa linha aqui essa aqui e vamos por 5 milímetros agora venham aqui em recursos corte e estrudado e aqui onde está 10 coloquem 276 que é a profundidade do nosso corte e deem ok e pronto pessoal está aqui o corte da nossa peça que ela tem lá então aqui está ele o corte vou vir aqui o que falta pra gente são esses raios então esses raios todos eles tem 10 milímetros então vamos lá vou vir aqui orientação de vista isométrica vou vir aqui em recursos filete filete e aqui já está 10 e eu vou selecionar aqui ele vai dar uma pré-visualização de vocês de vocês não estiver mostrando venham aqui nesse raio aqui aliás em cima e coloquem visualização completa agora selecionem essa outra linha aqui aresta aliás aqui da ponta deem um zoom aqui selecionem essa outra aqui e essa outra aqui e deem ok e pronto estão criados os nossos filetes e a nossa peça está pronta a nossa peça